Esse aqui é um cafezinho que eu gosto de tomar de manhã, que é o Canejo & Bacon. Ele é redondo assim, muito gostoso. Eu coloco um ovinho. Vou colocar um cafezinho. Vou colocar um cafezinho. O pãozinho vou ficar de cozinha nessa tostadeira. Vamos pôr um pãozinho já para esquentar o pãozinho. Meu ovo espatifou todo. Vou colocar o meu cafezinho, que eu adoro. O alho bem preto. Eita aí, um cafezinho. Desfilo americano, só que eu fiz, botei muito óleo aqui. Deservirei no óleo, pode colocar menos.